Vamos agora para uma parte primordial, que é o interno. Sempre iniciamos em todos os veículos aqui, a sopragem com ar comprimido. Então a gente vai remover poeira e sujeiras de difíceis acessos, como nos bancos, nas costuras, em todas essas pequenas áreas, inclusive nas borrachas do veículo, que pegam muita poeira. O painel central, do mesmo jeito, isso é muito importante para facilitar o serviço e entregar mais qualidade, correto? E antes disso, pessoal, quando é um carro que tem muitos itens pequenos, para não ocorrer qualquer risco de aspirar, etc., a gente sempre coloca em vários saquinhos difusores de ar condicionado, também é essencial, não pode ficar poeira. Fazemos todo esse processo aí, corta a luva, tiramos as coisas, sopramos também, para depois a gente efetuar a limpeza, tá? E agora é a parte da aspiração. Vamos aspirando aí todos os lugares que a ponta do aspirador tem acesso, né? Você pode observar que eu até puxo o freio de mão para fazer a aspiração por baixo. Removo aí essa parte, esse suporte do banco, né? Para soprar também. Faço aí até os trilhos dentro da bolsa do banco e desço o banco traseiro e encontro aí um rolo aí de insulfilme velho, que o rapaz já tinha acabado de ir numa loja fazer a aplicação e o técnico deve ter deixado aí atrás. Já removi, já joguei no lixo e agora continuo soprando toda essa sujeira que está aí em pontos difíceis. Pego o aspirador e vou fazendo a remoção agora da sujeira, né? Eu ligo ali minha lanterna para ter uma iluminação bem melhor, bem mais facilitada. E vou fazendo a aspiração muito bem feita de cada canto aí que o aspirador tem acesso. E logo a gente vai fazendo a limpeza dos trilhos, isso é primordial. São esses detalhes que contam muito, pessoal. É muito importante fazer esses detalhes. Muito bem, tem bancos que eles sobem como HRV, CRV, WRV e essa caminhonete também, ela levanta esses bancos. E uma coisa primordial também, olhar para cima. Aqui a gente olha para cima. Nós limpamos essas laterais brancas, limpamos o quebra-sol, fazemos aí toda essa higienização correta. E a limpeza aí com acabamento com o nosso pano específico. Volante é a área mais suja do seu carro. Você não acredita? Pois acredita. A gente já limpou cada volante aqui, viu? E aí a gente faz aquela... A gente aplica aquela proteçãozinha, correta? No volante. E já vou aí para os pedais, tá? A gente faz a limpeza do pedal, depois da assoprada, sempre com pano no chão para não sujar o assoalho. E você fica com o resultado final da limpeza interna. Várias horas de serviço sendo muito bem resumido. Eu teria muita coisa para falar, mas eu já fico satisfeito em mostrar um pouquinho para você. De como que é o nosso resultado final, tá? Os plásticos foram condicionados. Aplicamos uma proteção. Ele dá uma proteção verde e dá um toque de novo. Tapete também. Você pode observar que ele fica bem pretinho e fica seco, tá? Não é aquela coisa que fica pregando, não. E fazemos uma limpeza nos bancos, correto? Não é uma higienização de banco, tá? Então, gente, a gente só faz uma limpeza, aplica um produto, passa um pano para remover qualquer sujeira. E é isso aí, meus amigos. Esse é o resultado. E agora vamos para o toque final, que é o odorizador premium que colocamos aí em seu veículo. É um odorizador que dura muito mais. E se você gostou do resultado desse veículo, se você gostou do nosso serviço, venha aproveitar e agente seu horário. Muito obrigado. Valeu! E agora vamos para o toque final.